Fala, meu povo galerístico! Olha, vocês não vão... Primeiro, tudo bem com vocês? Tá tudo chique no último? Vocês não vão acreditar, mas é a sétima vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Eu acho que agora vai dar certo, porque eu apelei. Agora eu apelei. Hoje é domingo, eu não sei que dia que esse vídeo eu vou colocar, mas eu não sei. Eu tô apelando. Hoje é domingo, que hora que é agora? 10 e 32. E não é... Eu falei porque eu ia ali, ó. É, 10 e 32 mesmo. E é o seguinte, é a sétima vez, eu acho que dessa vez vai dar certo. Eu tentei de todas as maneiras, eu gravei e aí eu fui ver nada. Gravei de novo, fui ver nada, mas agora vai. Agora vai, que esse vídeo tem que ser postado numa quarta-feira. Eu vou colocar um negócio aqui pra vocês. Isso daí, tá aparecendo... Deixa eu ver aqui onde tá aparecendo. Aqui, aqui. Aqui? Não. Cadê a minha mão? A mão pra cá, desce aqui. Está aparecendo o Gore, ok, ok. Eu estou com esse óculos 3D. Eu pus esse óculos 3D, mas esse óculos 3D é para ver coisas 3D. Se você colocar um óculos 3D e não olhar pra coisa 3D, você não vai ver 3D. Portanto, eu não estou enxergando 3D com esse óculos 3D que é para ver coisas 3D. Eu estou vendo tudo coisado. Estou coisadíssimo. Estou vendo tudo coisado. É um... Deixa eu ver. Azul e outro vermelho. É, eu... Tá, tá. E é o seguinte, esse vídeo é um vídeo de desafio. Eu vou desafiar três canais ao final desse vídeo, mas eu quero que vocês prestem atenção nos desafios, tá? E eu gravei esse vídeo e ainda não tinha sido o negócio do Brin. Então, vocês prestem atenção, hein? É, prestem atenção. Vê o vídeo que eu vou deixar no final aí. Vai lá e comenta. Então, se você não comentou ainda, é um comentário só por pessoa, pra você ver o negócio do Brin. O desafio é o seguinte, esse vídeo não pode ficar muito grande, tá? Já está com 30 segundos, então tudo bem. Estamos... Ah, eu esqueci. Cadê? Ah, eu esqueci de pôr minha luva. Enquanto eu vou explicando, eu vou pôr minha luva, porque eu só... Eu não achei a outra ainda. Quer dizer, eu tinha essa, uma, aí eu estava usando só uma. Aí, outro dia eu achei a outra, porque eu sei que achei, porque eu estava em outro lugar. Aí é a que eu estava usando, eu não achei. Então, vamos lá. Vamos pôr nessa mão aqui, essa luva querida. Ah, aí tem um negócio preto aqui, mas é coisa de caneta, não é sujeira, não. Então, vamos lá. Isso daí, galera. Não, não pode falar, galera, no canal do Gore, ok? Ok, ok, ok? Obrigado você que comenta, você que curte, você que compartilha, você que dá like, você que dá dislike, você que vem, você que não vem, obrigado. Esse é o canal, é o maior canal desconhecido do YouTube. Ok, ok, ok? Vamos ver até onde vamos chegar. O desafio é o seguinte. Você vai no seu celular... É o desafio. Eu vou desafiar. Se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser fazer, você fica à sua vontade. Você fica ao seu critério, ok? Então, é o seguinte. Você vai no seu celular, vai pegar três músicas que você gosta do seu celular, tá? E você vai fazer um vídeo assim. Você vai pôr o seu fone de ouvido, vai pôr a música para tocar e vai cantar um pedaço da música com o seu fone de ouvido colocado e tocando a música no seu celular. Se for internacional, sertanejo, o que que for? E não pode editar, não pode coisar, vai ter que vir o áudio para nós do jeito que vinha para você, do jeito que coisar, ok? Aí, se você usa o seu celular para fazer seus vídeos, pega o celular de alguém emprestado, põe... Não dá para pôr no rádio, porque se você pôr no rádio e tocar a música verdadeira, aí vai dar problema. A não ser que você tem que pôr o fone de ouvido. Você vai escutar e vai cantar. Mas do jeito que sair, você tem que colocar, tá bom? E no final do vídeo, eu vou desafiar três canais. Talvez eu desafie o canal que nem assiste mais o nosso canal, mas tudo bem, eu vou desafiar os caras. Ok? 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 Então, vamos lá. A primeira música que eu escolhi é a aqui, Rain and Tears, do Papa Winnie, tá? Aí, eu vou pôr a música aqui para tocar e vou cantar um pedacinho com ele para coisar, tá? Eu tive azar que escolher uma música em inglês, mas é a música que eu gosto, é a música que eu tenho no meu celular, é a música que eu mais escuto no meu celular. Então, vamos lá. Vocês não vão ouvir a introdução, vocês não vão ouvir nada, mas vocês vão ouvir a hora que eu começar a tentar cantar igual o cara, ok? Vamos lá, tá no começo aqui, vamos pôr no começo da música 000. Aí, vai. Cadê o volume? Tá? Não pode rir, hein? Não pode dar risada. Rain from the sky, I miss it, it's in your eyes, but you people, put a little light in your eyes. Hey, put your tears on your eyes. Only don't you cry, face reality in this time. Sitting in the morning sun, watching all the birds go by. Oh, I wish I could fly. Put your little land in my night when you're marching high. No rain, no mountain, we cannot climb. Essa parte é difícil, hein? How many times I've seen tears coming from your blue eyes. Rain and tears are the same. But in the sun, you get to play the game. When you cry in winter time, You can pretend it's my turn that the rain... Tá bom, é isso daí. Já acabou. Parou, 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 parou. Eu não sei que jeito vai ficar, mas tudo bem. Não pode mexer, hein? Do jeito que ficar, você tem que mandar. Se você cantar coisado... Parou, 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 parou. Algumas palavras que ele falou aqui é que ele é meio jamaicano. Então, os jamaicanos falam inglês meio diferente. Então, você vai tentar acompanhar as palavras arrastadas, você trupica, mas tudo bem. A segunda música que eu escolhi é do Lionel Richie. O nome da música é Hello, mas é a versão ao vivo. Ao vivo é diferente da versão original. Do clipe que você vê lá com a menina na escola, tá? Já começou já, hein? Fica só um pedacinho pro vídeo não ficar grande. O vídeo tá grande? Já, tá com dois minutos. Se eu não dê o like, você deixa o seu like, hein? Olha lá. Vamos ver. Esse vídeo é legal, hein? Olha o povo tá falando... Porque tá ao vivo. Eu vou cantar de jeito que eu sei, hein? Acho que eu tô indo bem, hein? Ele não canta aqui, ele canta o pessoal que canta. Vai ficar ruim porque eu tô escutando, mas vocês não estão escutando a música. Vocês só estão escutando eu. Tá bom. Aí ele fala... I love you, Paris. É que essa música é ao vivo. Tá, chega. Vamos, o Lionel Richie. Agora eu vou pra outra música que eu escolhi. Qual música eu escolhi mesmo? Ai, meu Deus do céu. A música... Essa daqui é a Minha Prece. Essa daqui é uma sertaneja. Olha que diferença. De uma música sertaneja pra uma música internacional. Duas músicas internacionais. Mas eu quero a versão original. Milionário José Rico, Minha Prece, tá? Está marcando. Então, vamos lá. É a última, tá? Tá acabando o vídeo já, gente. Você deixa o seu like aí, já deixa o seu dislike. Realmente o pau no nó. Ele já tá... Quanto existir... Um amigo sequer... A gente faz uns coisas, a gente tá cantando, né? Sozinho não caminharei... Eu não sei como que vai ficar. Do jeito que ficar eu vou mandar, hein? Assistir... Mamão, amiga... Fazer a mão com a luva, tá? A me amparar, eu não cairei... Vai ficar uma carniça. Mas tudo bem. É um tesílio. No céu. No céu eu ri, hein? Uma estrela brilhar... Eu tô querendo fazer uma música falada dessa. Estrevas não ficarei... A gente acha que tá arregaçando, mas não tá. Não, pode rir, hein? São a gente lutar, em frente seguirei... E derrotas jamais irei gritar... Não pode dar risada. Com o tempo passando, não corra pisando em quem vai devagar. Pois quem corre às vezes se cansa... E nem sempre alcança o primeiro lugar... Tá bom, vai. Tá bom. Chega, chega, chega. Então, o desafio é esse, galera. Não pode falar galera. O BuYoutube fala galera direto. Eu vou desafiar três canais aqui. E esses canais vão desafiando gente pra ver se mais alguém vai fazer, tá? Eu vou desafiar o que eu acabei de falar, o BuYoutube. Vou desafiar o Leandro Ferreira Bonecos. Vamos ver se ele vai fazer. E também vou desafiar o pessoal do Explodindo a Vaca, tá? Esses são os três canais que eu vou desafiar. Eu desafiei esse porque eu acho que eles vão fazer, tá? Agora, se eu desafio um outro canal... Ah, esse não desafiou eu, mas eu não sei se você vai fazer o negócio, tá? Então, é isso daí. Eu quero saber se vocês vão fazer com o negócio de desafiar o coisa do canal. Vocês seguem aí, ó... No Instagram, aqui... Eu tenho também no Telegram e tenho também no Facebook. Eu quero que vocês façam, tá? Eu não sei se vocês gostou do vídeo, vocês deixam o like. Se vocês não gostou, vocês deixam o like. Mas eu não sei. Eu nem vou escutar, tá? Eu vou pôr no YouTube aí do jeito que saiu aí pra ver qual é que é. Ok, ok, ok. Então, nós voltaremos... Voltaremos depois em outro vídeo. Olhando as coisas 3D. Eu não sei que jeito eu tô enxergando, mas tá tudo bem. Então, você coloca o fone no seu celular. Você põe a música pra tocar e canta um pedaço da música. Beleza? Eu não sei como é que ficou. Eu nem vou olhar direito. Eu vou ver depois, na hora que tiver os comentários. Beleza, galera? Não pode falar galera. É nóis. Então, eu vou embora, tá? E eu espero que as pessoas que eu desafiei aí façam um vídeo também. Beleza? Eu vou dizer pra vocês a palavra final do nosso vídeo. Fui. 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 Obrigado.